Neném, vão caçar rumo de dormir, Neném? Nenenzinho, vão caçar rumo de dormir? Vão, Neném? Mimim? Vão, Mimim, meu amor? Nenenzinho, vão, Mimim, meu amor? Vão, Mimim? Vão, Mimim, meu amorzinho? Tá na hora de Mimim, vão! Isso é não? Parabéns pra você, nessa data querida, Muita, Selly! Que lindo, meu amor! Que príncipe! Mimim, vai, Mimim! Neném! Neném! Vão, Mimi? Vão, Mimi? Vão, Mimi?